Então, é o caminho de educação em áreas de plantamento. Aliás, para as mais valhadas e integradas. E ao vivo, com a palestinação em área de segundas, terças, vidas, a vida, e a hora mesmo. Aqui, a nova mensagem. Agora, na nova mensagem, você vai ver o que é 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 o que é. Então, é o que 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 é o Obrigado. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 4 minutos desta terça-feira, dia 9 de janeiro, estamos aqui nos estúdios da Nova Mensagem, mais uma vez, ao vivo, para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa já tradicional no rádio brasileiro, todas as segundas, terças e quintas, você tem um encontro marcado com a saúde. E é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa, fazer-te uma visitinha nessas noites, no seu aposento, no seu escritório, você que ainda não foi para casa, você que ainda está andando de carro pelas ruas de Sorocaba, da região, você que trabalha no turno da noite, você que é motorista de ônibus, é, temos vários motoristas de ônibus que se conectam com a Nova Mensagem nesta hora para acompanhar esse programa de saúde. você que é policial militar, gosta da Nova Mensagem e acompanha também a programação de saúde à noite. Você que é policial civil, você que é bombeiro, motorista de ambulância, você que ainda está no batente, como diz o outro, está trabalhando, mas você gosta desse programa. Já não vive sem essas informações de saúde. E eu fico feliz de fazer parte da sua vida. Você que está me ouvindo, de repente, no leito de um hospital. Está doente, está aí passando por exames, tomando medicamentos, mas aqui você recebe uma aula de saúde, de alimentação, daquilo que te faz bem e também daquilo que você não deve usar, que não te faz bem. É uma alegria muito grande entrar no seu espaço através da rádio novamensagem.com.br Me acompanhe através do site da Nova Mensagem ou através do aplicativo da rádio Nova Mensagem. É só você entrar lá no Play Store, no Google, ou então no Apple Store e baixar o aplicativo da rádio Nova Mensagem de Sorocaba. você pode acompanhar com mais qualidade a programação. você que também já acostumou a acompanhar esse programa pelo rádio, mas me acompanhando a transmissão pela live no Facebook. Prof. Edomar Cunha. É só você procurar lá. Professor Edomar Cunha. E aí você curte a página, aí você compartilha estas informações. E isso é muito importante, sabe? Você precisa também ajudar a multiplicar estas informações. Então, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus contatos, diga que você está acompanhando agora uma programação especial, uma palestra especial sobre saúde. E você que é daqui da região, que gostaria de concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia aqui no meu consultório central. Então, você deve escrever aí na live ou escrever uma mensagem no WhatsApp do programa pedindo para concorrer a uma avaliação de saúde. Beleza? É só você pedir e eu já estarei te ajudando, já estarei respondendo. Por exemplo, olha aqui, no WhatsApp, 15, anote aí, 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Tomei cansadão, garganta cansada, as cordas vocais cansada, completei agora à noite o terceiro dia de aula sobre iridologia aqui no meu, na minha, na sede do Projeto Plátano. E os alunos, muitos deles disseram no programa de ontem me acompanharam e gostaram. Para eles ainda era novidade, eles ainda não, não tinham acesso a esse programa. e agora eles passaram a ter, gostaram, já me deram sugestões, sabe, do que eu devia falar. É, e disseram que hoje estariam comigo novamente me acompanhando. Então, um abraço para os alunos que estão me acompanhando. É, se manifeste aí no grupo, se manifeste pelo WhatsApp direto aqui do professor, mande um WhatsApp aqui, professor, estou na escuta, estou acompanhando, né, qual que é o WhatsApp? diz professor, quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, quinze, nove, oito, um, dezoito, meia, cinco, De longe, o Neil D. Bortoncelo, lá de Passo Fundo, ligado no programa, diz ele, de grande audiência, que ajuda as pessoas a ter boa saúde. de um abraço, meu irmão. Daqui uns dias você estará aqui, hein? É, Neil D. Daqui uns dias ele estará aqui. Olha só. Boa noite, professor Idomar. Não é Idomar, é Edomar. Ou então, lembra, Edomar, né? Boa noite, professor Idomar Cunha. O senhor fala que os farináceos faz mal. Farinha de milho, de mandioca, também faz mal? Ou não? Estou na escuta. José Alves Ribeiro, coloca o nome dele aí, é daqui de Sorocaba? José Alves Ribeiro. Ô, José Alves Ribeiro, quando eu me refiro a farináceo, realmente, a minha primeira briga é com o farináceo de trigo. Beleza? Minha primeira questão é farináceo de trigo. Eu dizia hoje, nós temos que aprender a voltar às origens e comer aqueles alimentos simples, mandioca, batata doce, inhame, cará, milho verde, polenta de milho. Isso é boa coisa, assim, para a saúde. Beleza? É alimento que dá sustância. Não é mesmo? Alimento que dá sustância. Boa noite, professor. Onde posso encontrar Power Make, o FEM, não é FEM, é FEM, Homo Estar Bien, onde? Acho que é a Cícera que escreve, hein? Anote o telefone do consultório, minha amiga. Vou até colocar escrito aqui para você, tá? 33 26 17 47 33, né? Ó, o pessoal está ligando aqui para mim, não posso atender o telefone nessa hora. 33 26 17 47. Liga lá no consultório amanhã, fale com a secretária, que ela lhe orienta. Beleza? Quem mais que escreveu aqui agora? Boa noite, doutor Edomar. Meu nome é Cláudia. Eu gostaria de saber se a solução de Lugol de 5% e 10% de potássio, se não prejudica a tireoide que está 2.5? Obrigado. Não. A solução de Lugol a 5%, eu sempre recomendo isso, apenas solução de Lugol a 5%, ok? Eu não coloco potássio, não. Solução de Lugol a 5%, duas gotinhas no meio copo de água na hora de dormir, sem conhecer o quadro. Conhecendo, talvez, eu até, né, até use outra recomendação. Boa noite, professor Edomar. Você indica chás como cipó milomens, bardana, hiperrojo, chá de bugre e outros? Claro, Henrique de Curitiba. Olha só, cipó milomens. Eu uso muito, tanto interno quanto externo, por exemplo, para fazer a cataplasma de argila, Henrique. Quase sempre eu recomendo molhar a argila no cipó milomens. A bardana, eu gosto de comer até a raiz da bardana, eu como sempre aqui no restaurante Natureba que eu almoço. E a folha da bardana trabalha a nível de depuração do sangue, depuração renal, né? O hiperroxo na imunidade, no câncer, a casca do hiperrojo, o chá de bugre, na diurese, no peso e tantos outros. Sou fã da flora medicinal. Boa noite, professor Edomar. O médico me receitou colágeno para o joelho porque estou com começo de artrose. O que mais posso usar além do cloreto e magnésio? O melhor colágeno Jaqueline, coloca o nome da Jaqueline. O melhor colágeno Jaqueline, o C2 40 miligramas, uma cápsula em jejum. Mas você é tão nova e já está com destruição da cartilagem do joelho. O C2 40 miligramas, uma cápsula em jejum. E aí complementa com o Power Maker. No mínimo um sachê por dia, se puder, dois, melhor. Eu estou usando e estou apaixonado. Boa noite, professor. Na escuta pelo aplicativo é o meu amigão lá de Porto Alegre. Nelson Skarpinski, ex-aluno. Oi, boa noite, professor Edomar. Trabalho o dia todo em pé. Só paro para sentar no horário do meu almoço, que é uma hora de almoço. E então, quando chego à tarde em casa, sempre tenho muita dor no meu joelho e no calcanhar. Sempre da perna direita. Gostaria de saber o que sinto essas dores e ajuda para aliviar elas também. Gostaria que deixasse o meu nome para uma avaliação. Desculpe, esqueci de falar o nome. Sandra mora em Brigadeiro Tobias. Sandra. Ô, Sandra, pode ser algum problema relacionado à tua coluna. você está apoiando mais de um lado. O que eu te recomendaria? Cloreto de magnésio, a dose padrão, Sandra, 33 gramas para um litro de água, 50 ml de manhã, 50 ml à noite, é ruinzinho de gosto, mas dá para tomar, dura 10 dias o pacotinho, a embalagem, repete, repete, muitos litros disso. E associa com o Power Maker, Power Maker, ok? Um sachê no mínimo por dia, se puder, dois, melhor. E aí, eu agora recém falei desse UC2 40 miligramas que manda fazer na farmácia, uma cápsula em jejum, beleza? O Power Maker liga lá no consultório e informa com a secretária amanhã, 33, 26, 17, 47. Boa noite, estou te ouvindo, doutor Adomar, opa, depois ela corrigiu, Adomar, aqui em Curitiba, Elisângela de Curitiba, que maravilha contar com sua audiência, hein? Eu tenho filho que mora aí em Curitiba, eu tenho irmão que mora em Curitiba, ok? Tenho grandes amigos aí também, tá? Quem mais aqui? Boa noite, professor, quem que é? A pessoa não coloca o nome, sempre é bom colocar o nome, só deu boa noite, tá? É do final 49,13, tá? Boa noite, professor, depois que passei, parei de tomar leite, a minha cabeça parou de doer, Ah, que maravilha, hein? Isaías, um abraço, boa noite, professor, quando a diabetes está alta, pode ser emocional? É a Luciana de Chapadão do Sul em Mato Grosso do Sul, ô maravilha, ô Luciana, tem diabetes de fundo emocional, sim, eu conheci um caso que a pessoa levou um choque emocional, foi parar em coma no hospital, então, é um fundo emocional, você tinha que vir para cá, minha amiga, hein? Boa noite, professor, adorei a programação de ontem, coloque o nome da Gisele no sorteio, poderia me passar contato da Horta Orgânica, olha só, hein? Pessoal pedindo contato da Horta Orgânica, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho faço aqui, eu já te passo o contato da Dani, né? Já te passo o contato aqui da Dani, e aí ela, né? Eu acho que eu estou sem o contato aqui, depois eu procuro, depois eu vejo, eu te arrumo, tá bom? Boa noite, coloca meu nome no sorteio, Noêmia Alves do Amaral, adoro doce, o que fazer para parar de comer? Estou muito acima do peso, hoje eu falei muito disso para os alunos, eu tenho aluno me acompanhando lá no curso, que é nutricionista, eu tenho aluno quase formado em medicina, já falta um ano para medicina para completar, eu tenho aluno farmacêuticos, eu tenho aluno padre que está fazendo o curso comigo, todo mundo está adorando o curso, e hoje eu falei muito da questão da reeducação do paladar, e o grande produto que ajuda a reeducar o paladar, tira a gula por carne, tira a atração por massas, por farináceos, tira a fissura por doce, Noêmia, chlorela, chlorela, mas tem que ser chlorela da boa, chlorela em comprimidos, cinco comprimidos de chlorela, bem antes de cada refeição, com muita água, beleza? Com muita água, chlorela, quem mais que está aqui? Boa noite, professor, estou na escuta, coloca o meu nome no sorteio, Terezinha Fagundes, você pode participar desse programa de diversas maneiras, pelo WhatsApp, pela live do programa, olha quem está comigo na live, vamos lá? Maria Betânia Rocha, lá do Recife, Marina Assis, Silvana Oliveira, boa noite, José Francisco Fontana, Helena Lúcia Lima, Dionis Santo, boa noite, acompanhando de Espigão do Oeste em Rondônia, que maravilha, hein? Henrique Cravita, ah, é o mesmo lá de Curitiba, né? Letícia Matos, Arcelia Moreira, buenas noite, professor, estamos muito atentos escutando estas hermosas ensinanças que nos regala, graças, Deus nos bendiga, igualmente, Arcelia Moreira lá de Buenos Aires, que maravilha, gosto muito da língua casteliana, não sei falar, mas gosto muito, né? Alessandra Ribeiro, Vanessa Luciano, Fernanda Pena Firme, a Silvana Oliveira pediu para colocar a filha Lívia Emanuela, Lívia Emanuela, Rosângela da Silva, Marisa Matias, Nayara Santiago Batista, Boa noite, professora do Mar, está em Santa Catarina, amiga? Iridologia e Iris Diagnose, olha só, boa noite, amigo, eu não lembro quem que é, de onde que é o Iridologia e Iris Diagnose, né? Esse termo é do doutor Celso Batelo? Será que é o doutor Celso Batelo que está me acompanhando? Armando Vernaschi de Maringá, Graça Ferraz, né? Boa noite, diz ela, sempre bom te ouvir, Dona Adir, boa noite, Dona Adir. Quem mais aqui? Barreiras, na Bahia, é uma pessoa lá da Bahia, alô para Claudete, valeu, lá na Bahia me acompanhando, hein? a Helena, boa noite, professor, sou de Santo André, coloque o nome da minha mãe no sorteio, e como é o nome dela, Helena? Helena Lúcia Lima, como é o nome da mãe? Escreve aí rapidinho, e agora eu quero liberar o telefone da rádio, nova mensagem, para ouvir os ouvintes aqui da região que querem ligar, de todo lugar, do Brasil inteiro, quer ligar para cá, bater um papo com o professor Edomar? Então, você vai ligar zero, operadora, que você vai escolher, o DDD daqui da cidade, 15, 3318 9307. Para o pessoal daqui, não precisa fazer tudo isso. 33 18 9307. ou mandar o seu WhatsApp para o 15 9 8 11 18 5 6 5 5 5 5 Beleza? 15 9 8 11 8 5 6 5 5 5. Beleza? Vamos liberar, então, o telefone? 33 18 9 3 07. Enquanto isso, a Helena Lúcia Lima pede para colocar, então, o nome da mãe, que é Ana Belmiro. Ana Belmiro. Pronto, Helena. Já colocamos o nome da mãe. A primeira ligação. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Oi, dona Edna Pascoto. Tudo bem? O que eu posso lhe ajudar hoje? Já foi colocado. Nós temos aqui um secretário que é rápido. Edna Pascoto. Tá bom, valeu. Obrigado, um abraço. 33 18 9 307. Está liberado para você falar comigo. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Eli de Capão Bonito. É a primeira vez? Beleza. E o que eu posso lhe ajudar, amiga? A tireoide está devagar? Está hipotireoidismo? É, tem nódulo? Manda fazer aí na farmácia uma coisa que é bem baratinha. É. Olha só, manda fazer aí na farmácia tem uma coisa que é bem baratinha. Isso. Tá. Eu queria que a senhora tenha como anotar, a senhora tem caneta aí para anotar? manda fazer na farmácia de manipulação solução de Lugol a 5%. Solução de Lugol a 5%. E aí, a senhora vai tomar umas três gotinhas no meio copo de água na hora de dormir. A senhora vai tomar insônia. Olha aí. Sim. Não, normal não é não, né? Olha só, aí eu vou lhe dar duas dicas, mas daí só tem aqui em Sorocaba. Tem dois suplementos. Um vai trabalhar toda a sua parte hormonal, glandular, inclusive a tireoide, que é o Femme, Femme de Feminino. E junto com o Femme, o Estar Bien. Olha o nome, Estar Bien. A senhora vai ter um bem-estar, mas daí a senhora vai, são dois frascos de pó, a senhora vai tomar uma colher de sopa rasa de cada um deles, num copo de água, metade da manhã, metade da tarde e no início da noite. A senhora não vai se conhecer. A senhora vai transformar a sua saúde. E a senhora já ouviu a gente falar aqui do cloreto de magnésio? Isso, né? A senhora está hipertenso, mas não é. Isso. A senhora já conhece o cloreto de magnésio? É, mas a senhora tem que tomar um ano sem parar. É, cloreto de magnésio é fantástico para essas dores e dormências de formigamento. Não, não é muito dormência, não é dormência, é dormência. Isso. Só que agora a senhora tomando o cloreto, o lugol, a senhora tomando o cloreto, o lugol, o fêmeo estar bem? O fêmeo é fêmeo e o estar bem. Vai estar bem, ótima. Muito bem. Muito bem. Escuta aí, eu posso colocar o seu nome numa lista para sorteio também? Ah, é? Ah, é? Então, tá bom. Beleza, então vamos lá. Elite Capão Bonito, tá bom? Tá bom, então agora é a sua chance, a sua oportunidade. Valeu, amiga. Uma boa noite. Igualmente. Igualmente. Ah, deu certo hoje, viu? Quem sabe é o seu dia de sorte. É nóis, é nóis na fita. Valeu, boa noite. Igualmente. 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 33 18 9 307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Maria. Maria, da onde? Já ligou aqui antes, Maria? Não, primeira vez. Primeira vez e vem me ouvindo há quanto tempo? É, e o que que eu posso lhe ajudar hoje? É, aí eu precisaria lhe avaliar pessoalmente, né, Maria? Porque aí tem que ver por quê. Não tem diabetes. Pois é. É, teria que lhe avaliar. Mas até que isso aconteça, eu vou lhe sugerir duas coisas. A senhora compra ali nas lojinhas do Mercadão, na farmácia, é, levedo de cerveja em pó. Levedo de cerveja em pó. E daí a senhora vai usar uma colherinha do pó de manhã, uma meio-dia e uma noite junto com o alimento. Aí a senhora vai tomar o cloreto de magnésio junto. 50 ml de manhã, 50 ml à noite. Mas eu vou deixar o seu nome para o sorteio, porque o seu caso era o ideal passar numa avaliação primeiro. Tá bom? Boa noite. 33 18 9307. É um após o outro. Não para o telefone. Alô, boa noite. Quem fala? A Noêmia. De novo, Noêmia. Vamos lá. O que é que eu posso lhe ajudar? A Noêmia. Primeira coisa, manda ela tomar Magnus um sachê de manhã em jejum e o outro no início da tarde. Magnus. Aí ela deveria tomar também aquele que é o nome complicado de escrever. One per mil. se escreve One. One. O-N-E. Se escreve One per P-E-R one per mil. M-E-A-L. E daí toma um sachê duas vezes por dia com água. E o grande produto para ela, só que aí é meio carinho, mas o grande produto para fumante, esfumante, pessoa que tem asma, bronquite, enfisema pulmonar, falta de ar, o grande produto é o Esqualene. Duas cápsulas três vezes por dia. Esses três, levanta ela. daí tem que ligar lá e falar com as meninas. Tá bom, dona Noêmia? Claro. Dá avaliação. Valeu, boa noite. 33 18 9 307 ainda está liberado. Mais uns minutinhos para você falar comigo. Alô, tem uma ligação? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Ah, eu já ia dizer que era a mesma. Tudo bem? Tudo bem. E aí, botar o nome da avó de novo? Sim. O pior é que eu esqueci o nome da avó. Eva. Ah, dona Eva. Eva, aparecida Rodrigo. Tá bom, a dona Eva aparecida Rodrigo. Valeu, obrigado, garota. Boa noite. 33 18 9 307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, meu nome é Ângelo, do senhor acaba. Maravilha, a primeira vez que liga, Ângelo? Primeira vez que liga. Me acompanha há quanto tempo? Maravilha, e o que que eu posso lhe ajudar, Ângelo? Qual é o sonho? Perder, mas esse é o problema, se você perder, você vai ficar com sentimento de perda, vai sair, procurar e vai achar de novo. Tenha que eliminar e não perder. qual é a sua idade? Ih, é muito novo. É, me diga uma coisa, você trabalha no que? Você caminha? É, porque você tem que desmanchar isso na atividade física, mas uma atividade que puxa, que faz o coração bater rápido. E aí, anote aí, eu vou te dar um produto fantástico para ajudar. É, Teatino. 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 Um sachê duas a três vezes por dia com água. Isso, vai te ajudar muito. Liga lá no consultório, fala com as meninas que ela lhe orienta. tem o telefone de lá, 33 26 17 47. Isso. Tá bom, meu amigo? Seu nome tá na lista para um sorteio. Boa noite. boa noite. Valeu. 33 18 9 307 mais uma ligação e aí nós vamos entrar no assunto da noite. Tem muita gente já esperando aqui, né? 33 18 9 307 eu quero apenas mais uma ligação e aí nós vamos entrar no assunto esperado da noite. Olha só, enquanto isso, boa noite, professor. Sou Pedro do Vitória Reja. Parabéns pelo excelente programa. Que maravilha. Quem mais? Vamos lá. Alô, boa noite. com quem estou falando? Natalina. É a Natalina que ligava há bastante tempo atrás? Olha só, desapareceu das nossas vidas, Natalina. Tá bom, não ligou, mas tá ligada, gostei. Beleza, e o que que eu posso lhe ajudar agora, Natalina? vai com calma, né? É. Não, não, não. Isso. Primeira coisa, Starbiene. Olha o nome, Starbiene. Uma colher de sopa três vezes por dia com água. Aí anota dois florazinhos que vão lhe ajudar amanhã. E mais dois florazinhos. é Calmoagla. Isso. E aí o outro, Mentalvita. Esses dois são spray. É oito borrifadas de cada um direto na boca três vezes ao dia. Você não vai se conhecer. Agora tem que tirar aquilo que te provoca ansiedade. especialmente o açúcar, os doces, o café, não é mesmo? Tá bom, mas o seu nome pode ficar na lista para um sorteio? Pronto, então deixamos o seu nome na lista. Natalina. Valeu, obrigado, amiga. Boa noite. E vamos ao assunto da noite agora. Vamos ao assunto da noite. Enquanto eu vou para o assunto da noite, você pode deixar a sua mensagem no WhatsApp do programa. Quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, 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 e também pode deixar a sua mensagem no face do professor Edomar. Nesse momento, está sendo transmitido também via face. Deixa ali o seu recadinho para nós, ok? Antes de passar, olha só, Wélida Araújo França pede para colocar o nome para o sorteio e também Rosana Barbosa. Beleza? É a proposta de hoje à noite. O assunto de hoje à noite. Ontem, no programa de ontem, nós falamos de três, vamos dizer, três situações de saúde que nos preocupam muito. E eu falei que era o estômago, os intestinos e o emocional. Ok? Agora, hoje, eu quero falar com você, hoje, eu quero falar com você sobre a influência da alimentação no estado emocional. Como? A influência da alimentação no estado emocional. Será que isso tem a ver com a alimentação? quando você está doente do sistema nervoso e agora algumas pessoas pediram socorro para isso? Não é mesmo? E foi dito que era para tomar calmante? Será? Será que, de repente, não pode ser reflexo até de um outro órgão do corpo doente? Qual a influência de um órgão doente ou um sistema doente sobre o emocional? E qual é a influência de um artigo alimentar ou de um grupo de alimentos sobre determinada disfunção e a sua relação com o estado emocional? Qual é a influência de estados carenciais de alguns nutrientes sobre as emoções? Hoje, eu falei muito para os alunos lá no curso dos intestinos, ontem e hoje. Pois estudos relacionam a constipação intestinal que falamos no programa de ontem com o mau humor com a depressão, com o nervosismo. Eu sempre brinco que o pessoal aí da região mais norte, nordeste, quando vê alguém nervoso, bravo, irritado, a pessoa mesmo diz, ó, cuidado, hein? Cuidado que hoje eu estou meio enfesado. Nem sabe o que está dizendo. enfesado. Em é dentro. Fesado vem de fezes, dentro cheio de fezes. Se o seu intestino está enfesado, se você não evacua com a regularidade que falamos no programa de ontem, você pode estar realmente enfesado, mal humorado, irritado, nervoso. vai fazer cocô, vai. Tá? Outro estudo, por exemplo, relaciona a anemia por falta de ferro com a depressão. Olha só, a pessoa que está anêmica por carência de ferro na alimentação pode também associar a esta anemia um quadro de depressão. Olha só, o anêmico já é meio fraco, meio atirado, meio cansado, meio para baixo, não é mesmo? E aí, junto com essa anemia pode estar associado até como consequência uma ligação depressão. As evidências são muito claras, por exemplo, da relação, como eu falei agora há pouco para essa pessoa lá de Capão Bonito, da relação do consumo de açúcar e os açucarados com a irritabilidade, com a TPM, com a depressão e com a ansiedade. criança que vive chorando na barra da saia da mãe, criança que vive irritada, criança que se irrita com tudo e chora. A mãe, o que faz? Para acalmar? Vai lá e dá um pirulito, dá um docinho para acalmar a criança. A criança chupa o pirulito, a bala, o doce, a pedacinho da bolacha, doce, joga lá e volta a incomodar e a mãe para acalmar de novo, dá um doce. Ai, como dói isso dentro de mim. Às vezes eu vejo crianças terríveis, crianças prodígio, criança que viram o consultório de cabeça para baixo e aquela mãe mole, sabe? Fulano, fulano, fulano não faz assim, ai, 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 mas aí eu faço anamnese alimentar e eu descubro a causa e muitas vezes eu escrevo na ficha da criança glicodrama, o drama da glicose, o drama do açúcar é aquela criança que é bombardeada com mescal, com chocolate, com refrigerante, com bolachinha recheada com guloseima o dia inteiro. Eu até pergunto para a mãe com toda sinceridade, me diz aí com toda sinceridade, esta criança tem liberdade de acesso à guloseima? Pode falar, a maioria confessa. Moças, jovens que vivem na guloseima quando chega a época pré-menstrual, TPM, totalmente piradas e malucas. É? Uma veio dizer para mim lá no curso, ah, mas professor, isso aí é normal TPM. Normal nada, eu disse para ela. Ah, mas o que que eu vou fazer? Vai se tratar? Vai se tratar? Um dia é um amorzinho para cá, um amorzinho para lá, no outro dia vira um demônio, xinga, irrita, ofende, agride. Ah, depois eu estava na TPM, sim, mas e as consequências? Por favor, tá? A depressão. Hoje eu falava lá para os alunos de um livro que eu tenho muito antigo, de um jornalista americano, William Duft, até já morreu. William Duft, ele era um jornalista ligado à área de saúde lá de um grande jornal e ele escreveu um livro, olha o nome do livro, Sugar Blue, Sugar Blue, se escreve Blueers, Sugar Blue. Na capa do livro ele coloca como se fosse um dicionário, Sugar, substantivo masculino, tantas moléculas de carbono, tantas de hidrogênio, papapá, a fórmula química do açúcar. Aí embaixo a outra palavra, Blue. Não Blue, Blue azul, é o Blue da música, né? Dos sentimentos. Blue, estado de melancolia, tristeza, ansiedade, depressão. Aí bem embaixo no livro ele coloca o nome do livro composto com a sua interpretação, como se fosse um dicionário. Sugar Blue, e aí ele coloca significa múltiplas penúrias físicas e mentais causada pelo consumo de sacarose refinada, chamada açúcar. É o maior ladrão de vitaminas e minerais do nosso corpo. tire açúcar da sua vida, tire açúcar da sua casa, não deixe entrar açúcar, não compra, você ganha na cesta básica, joga fora. É, porque a cesta básica sempre tem açúcar. Por que cesta básica dá açúcar? Por que tem que ter açúcar? Isso não é básico coisa nenhuma. Isso é porcaria, isso é veneno. provoca ansiedade, irritabilidade, depressão, degeneração nervosa. O que é isso? Fizeram uma experiência em duas penitenciárias uma vez. Tiraram dos presos a carne e o açúcar da dieta. sabe o que que aconteceu? Caiu grandemente a agressividade dos presos. Então, se tem alguém na sua casa que é muito bravo, estourado, irritado, mal-humorado, nervoso, mexe na dieta. Diminua a carne, tira a carne, tira o doce. Eu tenho lá no consultório um livro, o nome do livro é A Dieta da Mente. Doutor David Permutter, Permutter, A Dieta da Mente. E na capa do livro diz assim, a surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos. Não é só o glúten, não, os doces, os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Tá? Você sabia que os estudos relacionam depressão com alguns quadros de metais tóxicos, metais pesados na dieta? principalmente aqueles que vêm através de agrotóxicos nos alimentos, nas verduras, nas frutas. Os agrotóxicos têm uma grande relação com desequilíbrios mentais e com depressão. Uma vez eu morava no interior do Rio Grande do Sul e eu tinha uma chácara. Eu fiz uma loucura, um amigo me convenceu de comprar uma chácara, comprei lá uma chácara de... Aqui vocês usam outra linguagem, vocês usam o alqueire, lá é uma linguagem, é uma medida menor, é hectare, hectares. Era uma chácara de quase três hectares, só que do meu lado direito, era a plantação de fumo. Do meu lado esquerdo era a plantação de fumo. Atrás de mim era a plantação de fumo. E na frente era a plantação de fumo. Que terror! O fumo já é veneno, mas a quantidade de veneno que ia no fumo era terrível. E eu tinha um vizinho muito querido que me ajudava muito, era o fazia a tudo, resolvia muitas coisas pra mim, né? Mas esse vizinho era tão... Um cara trabalhador, um cara que tava crescendo na vida, mas tinha dia que ele dizia assim pra mim, seu Edomar, a gente tem que trabalhar, mas a minha vontade é de não sair da cama. o pai dele, um homem novo ainda, ele me levou para atender o pai, um inválido na cama, no fundo do poço, na depressão. O irmão dele, que também lidava no mesmo serviço, suicidou-se. E esse meu vizinho, eu tinha medo, faz muitos anos que não o vejo, eu tinha medo que ele ainda ia para o caminho do irmão, do suicídio. E era consequência do veneno. E aí eu tive acesso a muitos agricultores e plantadores de fumo da região ali que lidavam com venenos terríveis. E... E eu via muito essa história. eu via muito essa história, sabe? Então, assim, temos que tentar comer mais orgânico, comer alimento que tenha nutriente, pois as vitaminas do complexo B são importantíssimas para o sistema nervoso. B6, a vitamina B6, ela é chamada de vitamina antidepressão. A B12 trabalha muito no sistema nervoso central, no sistema nervoso autônomo, na energia do cérebro. Agora, antes de sair, acho que foi, não, na metade da tarde, um aluno perguntou para mim, professor, o que que o senhor tem aí que é bom para B12, que tem B12? E eu perguntei, por que você quer tomar? Ah, para a cabeça, para os nervos, aí eu mostrei para ele lá, tanto o Magnus, como é uma fonte de complexo B, o Kenyan, é uma fonte de complexo B, e tem a B12, o Magnus, o Kenyan, o Starbien, esses três são fontes poderosas de vitamina B, de rapidíssima absorção, o mesmo peso molecular da água, tomou, dali 10, 15 minutinhos e está tudo no sangue. Alguns aminoácidos, por exemplo, triptofano, onde é que tem triptofano? Na banana, nas nozes, nas castanhas, nas amêndoas, o triptofano, ele ajuda o corpo a produzir serotonina, o hormônio da alegria, do bem-estar, do prazer. Os ácidos graxos essenciais, ácidos graxos essenciais, os ômegas, são os alimentos do cérebro, as boas gorduras. E, claro, regular o teu sistema hormonal. Regulou o teu sistema hormonal, você vende saúde. Você sabe o que é vender saúde? É você chegar, sabe? A gente vê que você tem viço, que você tem alegria, que você tem disposição, que você tem energia, mas, para isso, você tem que estar bem hormonalmente. Eu falava hoje para os alunos da importância de incrementar na nossa dieta o uso das algas, algas marinhas. As algas são uma fonte muito rica de minerais. E eu já falei aqui, em programas anteriores, idosos que estão muito deprimidos, idosos que estão lá no fundo do poço, idosos que só querem ficar na sua. Estão deprimidos, depressão. fizeram avaliação desses idosos. O pessoal estão me chamando aqui no WhatsApp, mensagem de vídeo, de voz. Eu não posso atender ninguém aqui na hora do programa, meu amigo. Final 18-06. Não atendo ninguém aqui agora, ok? Mas, para terminar o assunto. Então, olha só, fizeram exame nos velhinhos, exame de imagem no velhinho. sabe o que que encontraram? O cérebro encolhido dentro da caixa craniana. E aí, sabe por quê? Falta de água. falta de água. Desidratação cerebral. E aí, o velhinho cai em deprê. Sem energia, sem disposição. Falar nisso? Olha aqui, ó. Os alunos estão encantados como eu bebo água. e os alunos estão encantados, sabe com o quê? Com a água de Ibirá. O padre, o padre Nivaldo, lá de Caxias do Sul, chegou a dizer, professor, fala hoje sobre a água de Ibirá lá no rádio. Queria que eu fizesse um programa sobre a água de Ibirá. Eles estão gostando da história da água de Ibirá. Uma farmacêutica lá de Resende, de Resende. Ela disse, olha, meu intestino já funcionava bem, mas agora estou tomando essa água de Ibirá, estou encantado. Ela disse, está funcionando muito melhor. Ela e a amiga dela, que são duas ali de Resende e uma outra cidadinha ao redor de Resende, as duas estão encantadas com a água de Ibirá. Vários outros alunos estão encantados. tem alguém que diz que ainda está sentindo um gostinho diferente, que ainda não se adaptou. Então, eu vou agora hidratar as minhas cordas vocais. É, porque elas estão precisando. Domingo, segunda, terça, das oito da manhã às seis e meia da tarde, falando mais o rádio, ontem o rádio, hoje a noite. Tá? precisa muita água de Ibirá. Primeiro lugar, para hidratar. Depois, para alcalinizar. Eu dizia para os alunos, agora no finalzinho da tarde, que é um trabalho muito estressante ensinar, dar aula e eu boto muita energia, muito mais do que eu falo aqui no rádio. E aí eu disse, no final do dia, o xixi está forte, o xixi está concentrado. Por quê? Porque quando a gente se estressa, produz cerca de 32 tipos de ácido no corpo. Então, se você é muito estressado, se você é muito nervoso, você vive irritado, você tem que botar esses ácidos para fora e esses ácidos te acidificam o corpo. Então, você tem que alcalinizar o teu corpo. e aí é a hora de você beber a água mais alcalina do Brasil, a água de Ibirá San Román. Negócio de água hoje virou comércio, eu sei, mas tem águas e águas. A água de Ibirá San Román, eu a considero uma água funcional. Não tem o alimento funcional, eu tenho uma nutricionista lá, fazendo o curso comigo, ela trabalha com nutrição funcional. Descobriu o alimento que tem uma substância que faz funcionar tal órgão, tal sistema, faz o teu corpo funcionar. então, existe o alimento funcional. Por exemplo, o suco de uva puro integral, ele tem uma substância chamada resveratrol. Isso faz dele um alimento funcional. A Anvisa diz que alimento funcional é todo aquele alimento que além de nutrir, ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem gordura como qualquer outro alimento. Mas, além disso, ele tem uma outra substância que não é considerado um nutriente, mas é um agente fitoquímico que faz o corpo funcionar. Alguma função melhorar ou inibe uma outra função nociva à saúde. Então, existe, esse alimento é chamado pela Anvisa de alimento funcional, o caso da uva, do suco de uva. Agora, existe, para mim, a água funcional, que além de ela ter os minerais que outras águas têm, ela tem uma sinergia diferente. Por exemplo, na água mineral Ibirá-San Romã tem um teor de vanádio na altura do que o nosso corpo precisa. E aí, ela vai fazer funcionar o pâncreas. Então, é uma água funcional. Vamos beber água? 30, 33, 15, 25, é o telefone da água de Ibirá-San Romã em Sorocaba e região. 30, 33, 15, 25. ou bate um papo com eles pelo WhatsApp 9, 9, 1, 25, 4002. 9, 9, 1, 25, 4002. Ou telefone 30, 33, 15, 25. Ou visite pessoalmente. Aí, tu vai conhecer a água de Ibirá, o suco de uva integral e tantas outras coisas boas que eles têm lá nas lojas. Na Professor Luiz de Campos, 137, pertinho do zoológico e na outra, ali pertinho da rodoviária, Juscelino Kubitschek, 660. Beleza? E agora nós recebemos uma ligação lá de Capão Bonito, eu lembrei. Lá em Capão Bonito tem o seu Osvaldo, que tem água de Ibirá pelo 9, 9719, 6300. 99719-6300. Ok? Então, eu estou indo agora para o intervalo, ouvir uma linda mensagem e voltarei com tudo para responder mensagens que chegaram aqui na live do programa, pessoas que estão aqui me acompanhando pela live e também muitas mensagens, hoje tem muita mensagem aqui no WhatsApp do programa. Qual é o WhatsApp? Aproveite para mandar o seu último recado. 15 9 8 1 18 5 6 5 5 5 5 Já voltamos. 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 13 13 13 13 13 12 14 13 14 15 15 15 15 16 15 15 16 17 15 16 22 22 22 22 23 23 Obrigado. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Aqui, sempre, todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. É uma alegria muito grande estar com você, levando saúde para a sua vida e para a sua família. Quem que está comigo nessa noite? Vamos lá? Marcos Soares. Valeu, meu amigo. Um abraço. Cris Camargo Bertolai. E sobre a fibromialgia, pergunta ela. Ainda hoje eu mostrei para os alunos lá no curso. Fibromialgia, Cris, é a combinação de duas situações. Um corpo muito ácido, excesso de proteína, de doces, de cozido, pessoa que come pouco cru. É um corpo muito ácido, ligado a uma situação emocional desajustada. Precisa avaliar. Aqueles que quiserem participar no sorteio agora, daqui um minutinho vai ter o sorteio. Aqueles que quiserem participar, peçam para fazer parte do sorteio dessa noite, que nós colocamos o nome no final. Meu filho, lá de Curitiba, Silas, me acompanhando aqui. Sara Rodrigues. A Sara é lá de Caxias do Sul, não é mesmo? Ô, Sara, tem gente de Caxias aqui comigo. Mais uma vez, a Cristiane Gomes Faria. A Maria Aparecida Oliveira. A Griselda Secam. O Francisco Genuíno, lá do Nordeste. Boa noite, grande mestre. Informações muito importantes, diz ele. Joadira Alves. Fátima Castanheira, do Rio Grande do Sul. A Dani Martins. Como é gratificante acompanhar seu programa, professor. Por favor, coloque o nome da minha mãe no sorteio. Maria da Graça. A mãe da Dani. Da Dani Martins. Quem mais? Golias. Opa! Golias. Manfi. Eu faço corrida, mas sinto dor debaixo do pé. O que fazer? Primeiro lugar, tome cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, a dose padrão. 33 gramas para um litro de água. 50 ml duas vezes ao dia. Golias. Também, Power Maker. Power Maker. Um a dois sachês por dia com água. E eu lhe aconselharia a procurar o pessoal do... Como é que é? Daquela franquia... Pé sem dor. Eles têm um cuidado especial com os pés, com palmilhas para os pés. De repente, você precisa disso, Golias. Helena Beatriz Meller. Um abraço. A Cris diz que é de Itapetininga. Itapetininga, Cris Camargo. Vamos botar o nome dela aqui. Itapetininga é perto. Adriana Camargo. Boa noite. Da onde é a Adriana, hein? Vamos agora. Cris Camargo Bertolai. Agora, boa noite, professor. Tenho deficiência de vitamina D. Coloca meu nome no sorteio. Laudiceia. 15 a 20 minutos de sol por dia. Entre 11 da manhã e 3 da tarde. Lucélia pede para colocar o nome no sorteio. Rui pede para colocar o nome no sorteio. Tá? Boa noite. Coloque meu nome no sorteio. Odiel. Fazia tempo que Odiel não vinha, hein? Professor Edomar. Boa noite. Por gentileza. Minha esposa Esmeralda está na fase de menopausa e sente muito calor e insônia. O que é bom para amenizar esses sintomas? Coloca nosso nome no sorteio. Luiz Esmeralda. Então, vamos colocar só um. Esmeralda. Tá? Olha só, Luiz. Para sua esposa, anote aí. FEM. FEM. De feminino. F-E-M. F-E-M. Uma colher de sopa, três vezes ao dia. Power Maker. Power Maker. Um a dois sachês por dia. Mais o estar bien. Ah, ela vai dormir bem. Os calorões vão desaparecer. Ok? Boa noite, professor. Sou o Marcílio e estou te ouvindo. O que é bom para curar candidíase? Coloca meu nome no sorteio. Candidíase, Marcílio. Candidíase. Clorela. Cinco comprimidos três vezes por dia com muita água. Só que elimine o açúcar da sua vida. E também, se possível, o trigo. Muito fácil de eliminar. Ok? Sueli pede para colocar o nome no sorteio. Boa noite. Estou na escuta, na Vila Barão. Mas não colocou o nome. É do final 26-25. Final 26-25. Não colocou o nome. Não dá para colocar. Oi, tudo bem? Sou Rafaela de Sorocaba. Minha mãe gostaria de saber um remédio para bronquite alérgica. Ela tem 47 anos e, desde 15 anos, ela adquiriu bronquite alérgica. Boa noite. Anote aí. Anote aí. Omniplus. Omniplus. Mais one per mil. Se escreve one per mil. One per mil mais Omniplus. Um sachê de cada, duas vezes ao dia, com água. E se pudesse tomar esqualene, então, adeus. Né? Oi, professor. Paz, se o senhor puder colocar no seu treino, meu nome é Andréia. Eu preciso de indicação de remédio para pressão alta. E tive semana atrás pedra no rim. Para pressão alta. Suco de beterraba crua. Metade do copo, suco de beterraba crua. A outra metade do copo, suco de pepino. Metade de beterraba, metade de pepino. E aí espreme um limão por cima. Pela manhã. Repete a mesma dose à tarde. Ok? Para pedra no rim, bater melancia no liquidificador com semente. E tomar, sem coar, também um litro de chá de salsinha. Salsa, tempero verde. Bem forte, por dia. Flávio, esposo da Claudineia, no sorteio. Jônatas. Jônatas. Pede para colocar no sorteio. Jônatas, com J-H. Tem mais? Tem mais? É, só um pouquinho aqui. Quero participar do sorteio. Tomo cloreto de magnésio. Comecei hoje. Muitas dores nas pernas e joelhos. Preciso muito ganhar essa consulta. Estou desempregada. Preciso, urgente, ganhar essa oportunidade de passar com o doutor Edomar. Deus abençoe sempre. Ouça o seu programa e a nova mensagem. O nome é Esleib. Nossa, que diferente. Esleib. Esleib. Será que não tem erro de escrita aí, não? Professor, boa noite, professor. Sou Dalvina. Coloca a minha mãe. Põe o nome da minha mãe no sorteio. Josefa Luz. Josefa Luz. Boa noite, professor Edomar. Onde encontro alga marinha? Sou Maria Aparecida. Loja de alimentos japoneses. Abaixo ali do Mercado Esperança, na mesma quadra do Esperança, tem ali uma lojinha chamada Açaí. Eles vendem alimentos japoneses. Alga marinha é bom para perder. Para perder. Perda de músculo, eu sei. Que tenho 60... Mas acho que foi muito... Eita, mal escrito, hein? Não entendi. Você escreveu aqui umas coisas e misturou tudo, tá? Boa noite, professor Edomar. Meu nome é Mônica. Gostaria de saber o que é bom para olho de peixe. Porque minha mãe sofre com dores. Gostaria que colocasse meu nome no sorteio. Mônica Malzone. Cloreto de magnésio, a dose padrão. 33 gramas para um litro de água. Tomar 50 ml duas vezes por dia. Mais escalda-pés alternado. Escalda-pés alternado. Três minutos na água bem quente. Um na água fria. Três quente, um frio. Cinco vezes, 20 minutos. E aí termina massajar por mais 20 minutos com óleo de gergelim. Boa noite, professor. Sempre estou acompanhando a programação. Gostaria de participar do sorteio. José Luiz Brito. Quem mais? O meu aluno maravilha participou, Saulo. Pergunta para a rádio com relação à psoríase, professor. Como proceder? Psoríase. Nós vamos tratar isso no curso, Saulo. Mas vou dar uma dica para todo mundo. A psoríase tem um fundo emocional. Tem que trabalhar o grilo na cabeça. Óleo de prímula. Eu uso com muito sucesso. Vitamina D3, megadose. 15 mil unidades pela manhã, todos os dias. E aí eu faço uma combinação aí no consultório de estar bem com OmniPlus. Trabalha muito a psoríase. Estamos em grupo aqui, escutando a rádio, diz ele. Um abraço. Valeu para todo mundo. Boa noite. Já está terminando. Boa noite. Sou Lara de Vila Carol. Meu marido, Paulo. E eu te acompanhamos faz tempo. Começamos a tomar água de birá e estamos muito bem. O que é bom para gordura no fígado? Coloca o nome no sorteio. Minha filhinha Laura está te mandando um beijo. Ela adora ouvir você. Quero conhecer essa gatinha. Valeu. Olha só. Lecitina granulada pura. Lecitina granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição. Se puder associar com o Kenyan. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Já está terminando. Já não dá mais. Muita gente mandando mensagem. Gente, eu não posso atender aqui, gente. Por favor. Estão me atrapalhando. Estão me atrapalhando. Boa noite, professor. Tudo bem? Para levantar a imunidade. O que é bom. De novo, não colocou o nome. A pessoa da Vila Barão. Omniplus. Omniplus. Junto com Dual C-Mix. Omniplus com Dual C-Mix. Beleza? Beleza? Fantástico? Quem mais aqui? Rapidinho. Rapidinho. Para terminar, Edmilson. Lá de Natal. Boa noite, professor. Um grande abraço de Natal. Estamos ligados no seu programa. Valeu. Um abraço. Adriana Camargo escreveu. Professor, estou com tosse seca. Não passa. Já tomei remédio para tosse. É quase morro. Rapidinho. Arruma mel puro. Lá na loja da Água de Ibirá tem mel maravilhoso. Mel puro. E compra aí nas lojas, nas farmácias naturais, homeopáticas. Óleo essencial de eucalipto. Óleo essencial de eucalipto. Eles vão dizer que é só para uso externo. Mas pode usar internamente, sim. Você vai ferver umas três colheradas de mel. Coloca numa caneca que dá para levar no fogo. Vai esquentando, esquentando. Quando ele ferve, ele levanta que nem o café. Nessa hora, você vai mexendo. Quando levantar, você desliga e pinga umas cinco, seis gotas de óleo de eucalipto dentro desse mel. Mexe. E toda hora que te dê acesso de tosse, coloca umas colheradinhas desse mel com óleo de eucalipto na garganta. É o golpe mortal de karatê nessa tosse. Zilda Costa. Sou a Zilda Teixeira de Freita. Gostaria de saber onde comprar Esqualene. Liga lá no consultório amanhã, Zilda. Você é daqui de Sorocaba, né? 33 26 17 47. E agora, a última mensagem. Para língua esbranquiçada e saborrosa. O que é bom? Cláudio. Limão, bicarbonato, aloe vera, tenho gastrite e bruxismo. Sou contra bicarbonato. Limão, beleza. Aloe vera, beleza. Mas bicarbonato, sou contra. Ok? É, rapidinho. Tá? Depois eu respondo porque não dá mais tempo. Acabou. Vamos lá? Vamos fazer o sorteio. Opa! Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá? Só um pouquinho. Primeiro sorteado da noite, número 1. José Alves Ribeiro. José Alves Ribeiro. Vamos lá? Segundo nome. Tchan, 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 tchan. Dezenove. Lucélia. Lucélia, José Alves Ribeiro. Precisam ligar amanhã. Horário comercial para o 33261747. 33261747. Ô, a Zilda disse que é da Bahia, aquela que queria saber do Esqualene. É difícil aí na Bahia. Ô, Zilda, liga para 0 operadora 15, amanhã. 0 operadora 15, 33261747. Fala com a secretária que, se tiver, ela lhe envia para ir. Valdir Silva e o Nízio Moraes, da Bahia. Lá de Amargosa, Bahia. Olha o nome do lugar. Um abraço. Boa noite a todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês. E quinta-feira tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Um abraço a todos. E aí Um abraço a todos. E aí E aí Obrigado.